E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Eu tava aqui suave, tá ligado, pensando, porque esse cara tá me imitando Doné o óculos também, meu mano, é só isso mesmo, freestyle é insano Aí vamos, prestar atenção, eu vou matar minha cópia pra gritão Aí vamos, prestar atenção, você tá me confiando, irmão Você não entende a fita desse retardado, no conteúdo não consegue, então tenta ser engraçado Sem maldade, fruta, nem irmão, a diferença é que o óculos é igual, diferente é a visão Aí, só pra você ver que vai ser interno, tá paradais e na camisa, hoje os dois vão descansar no inferno Aí, só pra você ver que é hilário, paradais e paraíso, mas o destino é contrário Você falou que eu sou sua cópia, só que mais magro, você falou isso no improvisado Pô, mano, você está ziado, eu chego na brisa, olha o óculos da minha calipa Você fala de cópia, é um fato, mas agora, eu não falo que eu não compro, sou o arrombado Aí, maluco, presta atenção, você chama o Ronaldo, você é mais peitoso Aê, calma, não gritem pra essa, sem caô Pra quem não sabe, mano, a minha calipa é uma atriz pornô Falei de pornô, fechou, irmão Segura, porque hoje o Leozinho vai te pôr no cachão Aê, pra você ver que você está moscando Sabe que ela é a atriz pornô, porque o site você está visitando Você vê seu pé, para de ir no site e vai arrumar uma mulher Aê, irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Luquinha e do Leozinho Barulho para as rimas do Guilherme e do Guilherme Barulho para o Luquinha e para o Leozinho Barulho para o Guilherme e para o Guilherme Luquinha e Leozinho, 1 a 0, vai que vai Segundo round Barulho para o Boca Barulho Parulho Você me fala que vai me pôr num caixão? Mano, você tá rimando pancadão Aí maluco Cristiano Ronaldo ganhou, isso é estouro Você não é ele, mas você é bicho e pega na bola de ouro Pornô tudo bem, ele vê de mina, você vê pornôman Aê Truta, pra você ver que é improvisado Já mandei essa rima, para de baba ovo dos seus namorados Eu venho aqui na cena aliado Porque você tá travando mais do que dever de estrada Demorou, mano, agora eu vou chegar Dessa você me tirou porque eu vou ter que te matar Porque você acha que é bom, mas deixa eu te contar uma fita Sendo que pancadão é só os locais que você visita Eu visito mesmo, mas já tá fortalecendo a favela Aê maluco, você dá mó guela Aê maluco, já vou te tirar Sai daqui, para de rir Fortalece a favela, mano, você é ele, moleque Para quem não conhece, fortalece mais que a Bete Eu até travei mais suave O rolê, você bate a má, velho Aê, pra você ver que você não anima o baile Falou que ela é a Bete, só que só não é mais feia do que seu freestyle Aê, o filho é truta, pra você ver que é foda E se necessário, faz sozinho e maté em braço Eu nem sou do tanque, mas não esquece O nome dele não é Aze, mas já sei que fortalece Sai fora, pessoal de ideia, hoje você tá errado Esses esculacham os dois, os dois saíram esculachados E aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Bilel e do Budan Barulho pras rimas do Luquinha e do Leuzinho E o Leuzinho passa pra próxima vez